Tudo bem? Presta atenção aqui no que eu vou te falar aqui agora, tá? Vou tirar aqui esse boné. Quero que você preste muita, mas muita atenção nesse vídeo aqui no que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Presta bastante atenção mesmo. Hoje em dia, isso aqui é um assunto muito sério, tá? Muito sério que eu tô falando pra você aqui. Presta atenção. Deixa eu acender aqui, deixa eu ver. Fica melhor. Tá no mesmo, né? Presta atenção. Hoje em dia, existe uma parceria. Entenda, pelo amor do Criador, no que eu tô te falando aqui. Hoje em dia, existe uma parceria. Deixa eu pegar aqui duas coisas. Vamos pegar aqui duas moedas, estão aqui em cima. Parceria. Duas grandes empresas fazem parcerias. Entenda, pelo amor de Deus. Tá? Faz o seguinte, deixa o seu joinha, porque esse vídeo aqui, literalmente, ele vai ferir muita coisa que as grandes empresas fazem, tá? E o YouTube não vai recomendar. É você que vai fazer esse vídeo recomendado. Entenda. Aqui tem duas moedas. Cada moeda dessa representa uma empresa. Tá? Eu quero que você foque no que eu tô falando aqui. Presta atenção aqui. Vamos fazer o seguinte? Deixa o seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se aqui neste canal. E outra coisa que eu quero que você faça é o seu compartilhamento, tá? Tem que te lembrar. E outra coisa, mais uma coisa. Se você puder deixar um comentário nesse vídeo, de onde você tá vendo esse vídeo, digita aí 123, ABCD, qualquer coisa. Só pro YouTube entender que você tá interagindo comigo, tá? Pra ele recomendar esse vídeo também. E mais uma coisa. Se você quiser, se eu tô te pedindo, tô te pedindo isso, tá? Me ajude sendo um apoiador deste canal. Me ajude sendo um apoiador adquirindo um treinamento que tá no primeiro comentário fixado. Quando você adquire esse treinamento, você está me ajudando. Me ajudando. Ajudando a minha, a minha pessoa, Rodrigo Brandão, tá? Quando você adquire isso. Se você achar que eu mereça, eu te peço, encarecidamente, adquira um treinamento desse de renda extra. De você ganhar uma renda extra, tá? Vamos lá. Temos aqui duas empresas, correto? Duas empresas. Esta empresa fabrica alimento. Esta empresa fabrica as picadinhas de marimbondo. Deixa eu acender aqui que tá desfocando. Tá? Pronto. Beleza. Esta empresa fabrica picadinhas de marimbondo. Ou seja, alimento, picadinhas de marimbondo. Então, você sabe quem são as empresas que fabricam picadinhas de marimbondo, correto? Indústrias. Mega corporações, mega indústrias. Então, o que é que esta grande empresa que fabrica alimento faz? Eu vou criar, presta atenção, um tipo de alimento que vai causar nas pessoas algum defeito. Ok? Algum defeito. E pra consertar estes defeitos, eu vou fazer o seguinte. Fazer uma parceria com esta empresa que conserta os defeitos. E aí, nós dois vamos lucrar. Mas quem vai lucrar mais? Esta daqui que conserta os defeitos. Quando eu digo defeitos, estou me referindo ao nosso corpo, coisas que acontecem no nosso corpo, que eu não vou entrar em detalhes. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar pra você aqui agora. Essa empresa fabrica alimentos que prejudicam a nós. É prejudicial a nós. E aí, o que que acontece? Esta outra empresa fabrica coisa, fabrica coisa pra resolver este problema. Ou seja, de certa forma, as duas estão lucrando porque eu preciso comer alimento. E essa daqui vai lucrar porque quando eu comer esse alimento que eu me sentir-se mal, essa daqui vai vir com solução e vai lucrar também. Quero que você preste atenção neste vídeo que vai passar agora. Olha só. presta atenção. Olha de girassol. Presta atenção. milho. Milho. Presta atenção. Você vai pra parte dos enlatados também, transgênicos. Todos transgênicos hoje em dia, véi. Sardinha. Isso aqui faz um mal do caramba pro ser humano, véi. E o povo tá empurrando isso com ela abaixo, ninguém percebe. E revilha. Ninguém fala nada, véi. Tudo transgênico. Dificilmente você vai achar uma coisa no mercado que não seja transgênico. Farinha de milho. A parte da farinha com milho, que aquela que a avó sempre gostava. Tudo transgênico. Só produto transgênico. Fubá. Que eles tão empurrando pro povo. Fubá transgênico. Aqui. Você entendeu por que que eu falei com você aqui? Deixa um comentário aí. Um, dois, três. Fazendo qualquer coisa pra me ajudar. É pra plataforma recomendar o vídeo. Sabe por que eu pedi você pra compartilhar lá nos seus grupos do Facebook? Naqueles grupos lá de YouTube de divulgação. Seus grupos do Facebook, Instagram, Telegram. É por isso. Me ajude, por favor. Tá? Olha só. Farofa transgênico, velho. Não existe mais comida saudável no Brasil. Farofinha transgênica. Farofa. Tudo transgênico. Polenta transgênica. Polenta. Então, pra cada dia é mais complicado, né? Sopa. Farofa transgênica. Sopa transgênica. Aquelas... Mistura de bolo. Mistura de bolo. Tran... Nossa. Pronto pra fazer. Transgênico. Não tem mais comida normal. É tudo transgênico, galera. Você tem que acordar pra vida e ver o que vocês estão consumindo, velho. Então, você conseguiu entender o que é que eu tô falando pra você? Por que que rola um jogo de poder? Isso tudo é pensando em quê? Já que eu estou com as moedas na mão, vamos aqui falar, vou pular. Isso tudo é pensando em quê? Hein? Pensando em quê? Hein? Dinheiro. Não se preocupam com o que você vai sentir, com os efeitos que isso vai causar na sua vida, no futuro, porque a juventude agora já tá nascendo aí meio estranha, é o que pode causar com a futura geração, porque eles fazem que faz um estudo fora do normal. mas, na verdade, eles não estão fazendo. Eles fazem um estudo de 2, 3 anos. Aí, beleza, não deu nada? Aí, tá tudo bem. Agora, deixa eu falar pra você uma coisa aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui agora. Tá lá um Tzinho lá. 90, 80% das coisas que você encontra no mercado tá diferenciado. Pra mim não falar aqui o negócio. Tá diferenciado. Tem lá o T. Tá? Aí a pessoa fala assim, mas tem um T lá, compra se quiser. Beleza. Você não vai comprar macarrão? Você não vai comprar a farinha? Você não vai comprar o óleo? Você não vai comprar o lanche? Então, você não vai comprar nada. A forma que se tem de resolver isso, vai pra roça, plantar e colher. Agora, me diga, nem todo mundo tem esse privilégio. Você conseguiu me entender? Rodrigo Brandão, tá aqui deixando pra você uma dica. Olha, cuidado com o que entra na sua mesa, na sua casa, na sua vida. Entendeu? Cuidado. Eu vou ficando por aqui. Já te agradeço. Ó, pra te lembrar, seja um apoiador do canal. Dá essa força lá pra mim. Você sabe que o negócio aqui tá dando problema. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Tô pedindo sua ajuda. Seu joinha, um comentário aí. E se você puder ser um apoiador do canal, vai lá, adquira o curso. Dá essa força lá. Tá bom? Vou ficando por aqui. Já te agradecendo por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Olha lá, tá até desfocando a câmera. Não gosta de mim. Quando eu falo desse assunto, até a câmera me bloqueia. Bom, gente, você entendeu o recado? Tem certeza que você entendeu o recado? Porque isso é muito sério. Tchau.